E Guinho e Lulinha! Eu soube também que assim como vocês que começaram a ter que titinho, tem também duas criaturas bem pequenininhas, cadê eles? Lulinha e Guinho, cadê eles? Olha só eles dois aqui, Lulinha, quem é Lulinha? E Guinho, é tu. E papai, eu quero a mesa, dá medo, eu prefiro o quê? Fala na minha cara, que não sinto em nada E Guinho e Lulinha falando de amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor Eu não gosto do barro Quem quer dançar fora, escutando aqui no Lulinha, dá um gritão aí pra mim, vai E toda noite é assim Um copo de cerveja, paz e a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim E o quê? A gente tá perdida em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Você quer me perder Só quem tá feliz, joga em cima e dê Me dê Fala na minha cara E quem cala consente, os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 E a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Você quer me perder O que seu coração tem a dizer E aí? Fala na minha cara Aqui não sente nada Eu arrumo a barra e vou Sem nada Não tem amor E o que seu coração tem Não tem amor 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 E fala na minha cara Nando, mano, meu Piauí 21 anos de emancipação política Meu prefeito Gilson Zé Carabal Um amor Um amor Ô, Flávia, amor, minha mãe da paixona, vai! Um amor Quem sabe vai cantar comigo Um amor Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, minha mulher Se tudo tem seu tempo, nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo o que tem Só quem tá feliz, joga em cima e canta aí Eu e você E que era amor pra vida inteira Eu te amo E minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Me segue, Lulinho, fala de amor Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, minha mulher Se tudo tem seu tempo, nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo o que daí é Só quem tá feliz, solta a voz e canta aí Eu e você E que era amor pra vida inteira Eu te amo Eu te amo E minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Eu te amo Bota na pegada, vai Eu e você Já tava inscrito Nas estrelas E era amor Pra vida inteira Eu te amo 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 Você pensa que é fácil Dizer a capoeitão Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz É o chão de fogueteiro Agora do barro, só quem tá feliz joga a mão em cima A mãozinha em cima assim, ó Um lado pro outro, um lado pro outro, vai Tá lindo demais, obrigado pelo clareiro de vocês Quem sabe vai cantar comigo Eu não aceito Tem que respeitar Você pensa que é fácil dizer, acabou já Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim E o combustível do vaqueiro é o que, Lulinho? Ele tem drama Vou lançar com o raio, manda a boca, eu não vou de brava Vamos lá, meu filho Simão E o que? O combustível do vaqueiro é o que, Lulinho? O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargão É pro moe não ficar em pé Se tem bolão, eu tô no meio Se tem vaquejado, eu tô no meio Dançando com o ar na ria No meio do desmater Onde tem bolão, eu tô no meio Se tem vaquejado, eu tô no meio Dançando com o raqueirinho No meio do desmater Se tem vaquejado, eu tô no meio Dançando com o ar na ria O chufão, meu zinho Carvalho selado, Lulva esfora Balança com o raio, minha vez é agora A loba pisteira, me entrega esse raio Na marca do carro, quero verbo deitar Carvalho selado, Lulva esfora Balança com o raio, minha vez é agora A loba pisteira, me entrega esse raio Na marca do carro, quero verbo deitar O combustível do raqueiro É um litro de idré Tem que beber no gargalo É pro boi não ficar em pé O combustível do raqueiro É um litro de idré Tem que beber no gargalo É pro boi não ficar em pé Se tem bolão, eu tô no meio Se tem vaquejado, eu tô no meio Dançando com o ar na ria No meio do desmater Onde tem bolão, eu tô no meio Se tem vaquejado, eu tô no meio Dançando com o raqueirinho No meio do desmater O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber do gargalo, é pro boi não ficar em pé. E o combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber do gargalo, é pro boi não ficar em pé. O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber do gargalo, é pro boi não ficar em pé, tem que beber do gargalo, é pro boi não ficar em pé, tem que beber do gargalo, é pro boi não ficar em pé. O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber do gargalo, é pro boi não ficar em pé, tem que beber do gargalo, é pro boi não ficar em pé. O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber do gargalo, é pro boi não ficar em pé, tem que beber do gargalo, é pro boi não ficar em pé. O vento que te trouxe eu ainda não sei, mas morava no sonho que no dia sonhei, sente algo muito lindo, mexeu comigo, sente algo muito lindo. Se é amor, mas arrancou meu sorriso, é amor, não sei, mas me levou ao paraíso. E vem cá, meu amor, vou te beijar, e se tudo isso vai durar, eu não sei, não sei. Eu me encontrei quando encontrei você em mim, e se tudo isso vai durar, eu não sei. Não sei, não sei, se vai durar, eu não sei. Não sei, se vai durar, eu não sei. Quando mais um apaixonado, vai! Ô, 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 ô. A honra lembrar o passado, e o que nem é inolência, e o que nem é o que você, ô. É caro boa de o paixão, tchau, 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 tchau. E por amor já fiz e farei tudo que eu puder E pra te amar até quando Deus quiser Então não esqueço as vezes que me perdoam Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena Estar com teu até o tema será E a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria E te amar e pra mim Que ótimo estar contigo todo dia E poder te ver e feliz pra sempre Fazer valer, fazer valer Apenas o amor da gente E por amor já fiz e farei tudo que eu puder E pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço as vezes que me perdoam Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena Estar com teu até o tema será E a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu Só saudades e lembranças eu Que ótimo estar contigo e lembranças eu E a nossa história nunca seja um dia E a nossa história nunca seja um dia Que ótimoestas eu Só quem tá feliz e solteiro Levanta a mão pra cima e faz barulho aí, vai Show de verdade, show de verdade, Lulinha Lagoa do Barro, meu Piauí 31 anos, emancipação política Alô, meu prefeito, Gilson Nunes Minha primeira dama, Simone Meu vice, Dudu, alô, Dudu, meu padre, velho Secretário de Cultura, Reginaldo Coelho Da hora, meu pai Daqui a pouquinho nós tiramos foto pra vocês Ó, e agora, compadre, eu tô numa ressaca Pra um grande, você nem sabe Cura, né? Bom demais, ó, sejam bem-vindos, fiquem à vontade Vamos curtir aqui, Lulinha, que só tá começando Sucesso Eu vou, só um hoje Você vai, mas eu Pega uma aguinha aí Desse jeito aí, né? 31 anos, meu prefeito, Gilson Nunes Quem tá tomando cachaça, levanta o copo pra cima aí pra mim, vai Vamos tomar um agora, mas eu Cadê? Manda o meu compadre venha aqui Só uma Olha lá, dá só o tom aí, só pra não ficar tão Sentimental eu sou No três nós viram, bora No três Um Dois Eita, povo, vai achar Três Vocês são testemunhas que eu disse que ele não tava bebendo Mas não vou deixar ele sozinho não Morrer na praia não Vai morrer nós dois E é do rapaz aqui Agora é a tua, compadre, agora é a tua É do rapaz ali, compadre, é do rapaz ali Tamo junto e misturado Daqui a pouco nós tomamos nós dois Agora vamos fazer sucesso, bora Sucesso, Fabinho Testado e Guinho Lulinha Guinho Lulinha e Fabinho Testado Apaixona minha bora vai Apaixona minha bora vai Ê, nossa apaixona E você vai sentir falta de mim Eu sei que você vai se arrepender Vai ser caro demais pra você E você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Me chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou E pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama Eu não vou Chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou O foda é quando você me chama De amor E você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Quando me chama, chama Eu não vou Eu não vou Eu não vou Só me larga do meu pé Só me larga do meu pé Toda hora me ligando Toda hora me ligando Toda hora me ligando E toda hora me ligando Vigiando, me sacando Deu seu encanto e acabou Eu quero Eu quero a minha liberdade Deixa eu te dizer Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Eu faço o que eu estiver aqui Então na hora me ligando Eu quero a minha liberdade Ter em volta as amizades Tudo que seu cio me tirou E toda hora me ligando Vigiando, me sacando Deu seu encanto e acabou Eu quero a minha liberdade Ter em volta as amizades Tudo que seu cio me tirou E dá um tempo mais Esse eu tô onde? Esse eu tô na esquina Se tem balada Se tem balada eu vou Soltei eu confio Daquele jeito no clima E dá um tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Eu faço o que eu estiver aqui E dá um tempo vai Esse eu tô na esquina Se tem balada Se tem balada eu vou Soltei eu confio Daquele jeito no clima E dá um tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Eu faço o que eu estiver aqui Eu faço o que eu estiver aqui Acabou, viu mulher? Acabou Da última briga Eu já tinha avisado Se tu não mudasse Eu ia ser obrigado A bunda de beijo Te arranca do peito Mas tu meteu Acabou 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 Eu já me decidi Eu já me decidi Tu só foi Tu só foi ruim Aí pra mim Show de verdade Show de verdade Ajeita essa sonfona aí Pelo amor Nossa Senhora E vem pra cá Enquanto eu não ajeito a sonfona Eu vou fazer mais ou menos assim Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Esse é pra tomar um na boca do livro Assim Já faz um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Tu é doido, irmão? Não sei se você está bem Se tá gostando de outra vez O corte do cabelo tá no mesmo jeito Aparentemente Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com um cheiro mamão Mas parecia que faltava alguma coisa Os traços e o sorriso deu pra perceber O que será? O que será que tá faltando em você? E o que? Lágua do ar Lágua do ar O que falta é você? E você sorrir Seu sorriso Preciso usar do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Falando em saudades Vem buscar o nome O que diz no momento? Falando em saudades Esta aqui comigo A sua metade Foi a conta certa, não foi? Agora pode puxar de cima, vai Você vem brincando de amor e me deixou de lado E o que? Te amar tanto foi o meu, erro foi o meu Tô cansado de mentira, de seu amor falsificar E que eu rindo via É sempre que era um sonho, mas era real Você se desculpando, falou coisa sem sentido, nada tão normal E eu acreditando que na promessa de amor Você me falou que me amava tanto Mas foi se afastando Quem sabe solta a voz Foi você quem brincou de amor E agora desiludindo o que é que eu faço Te amar tanto foi o meu, erro foi o meu Fracasso, tô cansado De mentira, de seu amor falsificar Foi você quem brincou de amor e me deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Te amar tanto foi o meu, erro foi o meu Fracasso, tô cansado Que mentira, de seu amor falsificar Fracasso, tô cansado Fá Jãozinho, seu foneiro É o bruxo da seu fone Pensei que era um sonho, mas era real Você se desculpando Falou coisa sem sentido, nada tão normal E eu acreditando E na promessa de amor Você me falou que me amava tanto Mas foi se afastando Foi você quem brincou de amor e me deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Te amar tanto foi o meu, erro foi o meu Erro foi o meu, fracasso, tô cansado E mentira, do seu amor falsificado E mentira, do seu amor falsificado Você me falou que me deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Te amar tanto foi o meu, erro foi o meu Fracasso, tô cansado E mentira, do seu amor falsificado Boa, caramba, pega Agora mais um sucesso, vai Vamos! Olha a pegada do Raqueira aí Segura a gelba Essa vez eu vou ignorar As mensagens de gações carentes Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha pele Pois não só liga quando quer me usar Dá pra ver toda a sua intenção Tu me quer, mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz, jogar no seu jogo Eu vou estar onde você vai estar E vou te provocar só pra sofrer em todo Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz, vou jogar no seu jogo Eu vou estar onde você vai estar Eu vou te provocar só pra sofrer em todo Ou só pra tu não errar de novo Dessa vez eu vou ignorar As mensagens de gações carentes Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha pele Tu só liga quando quer me usar Dá pra ver toda a sua intenção Tu me quer, mas não quer me usar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz, vou jogar no seu jogo Eu vou estar onde você vai estar Eu vou te provocar só pra sofrer em todo Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz, jogar no seu jogo Eu vou estar onde você vai estar Eu vou te provocar só pra sofrer em todo Ou só pra tu não errar de novo Eu vou te provocar só pra sofrer em todo Então vamos tomar um agora O que eu digo a gente não separa Eu sou o fogo, você me abraza Água de chuva e nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Sentimento, sentimento A gente gosta tanto Tanto, 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 tanto Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Volta ou não pega? O meu coração O meu coração Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Volta na pegada dos amigos Hoje eu sou nobre, hoje eu sou no meu prefeito O meu coração O meu coração O meu coração A gente não separa Eu sou o fogo, você me abraza Água de chuva e nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Na eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração O meu coração Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Todinho meu O meu coração Todinho meu Seu coraçãozinho É meu Todinho meu Oh 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 Votar na perna Oh 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 Meu primeiro é dar um simônia, aquele abraço, viu? Essa pessoa é, olha o somão, né, velho? Olha a velha na perna, olha o som, olha o som Simônia Manda mais um apaixonado, vai Sucesso, Ramon e Rodinho E Guilu Linho falando de amor Se ao menos tu fizesse a sua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a ter esqueçam de todos, né? Parece que sempre Quando minha pele vai te apagar Tu aparece com o destino em sério Doze louco e leve pra me embriagar E aí, sabe quando eu vou? Em dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar o coração Quando o Caimão é lendo ou secar Sabe quando eu vou desistir desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar o coração Quando o Caimão é lendo ou secar E aí, o Guilu Linho falando de amor Se ao menos tu fizesse a sua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a ter esquecer E parece que sempre Quando a minha mente vai te apagar Tu aparece com o destino em sério Doze louco e leve pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou desistir desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar o coração Quando o Caimão é lendo ou secar E sabe quando eu vou desistir desse teu beijo Dia 31 de fevereiro E o soluro está pra me embriagar o coração Quando o Caimão é lendo ou secar E sabe quando eu vou desistir desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar o coração Quando o Caimão é lendo ou secar E sabe quando eu vou desistir desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrangar no coração Quando eu cair neve no sertão Viguelo minha falando de amor Simbora meu prefeito Gilson Nunes, tá por aqui? Vamos, bora bater a foto bem bonita? Por Lagoa do Bar Não é verdade, meu Piauí é diferente Vaqueiro vai na mão pesada Esse cabinho é desenrolado Vai dar o que falar esse rapaz, esse garoto Galera, vamos fazer uma foto bem bonita aqui, bora No três, todo mundo joga a mão pra cima, por favor Vamos lá, bora, bora, bora Prefeito Gilson Nunes que trouxe o Guilherme Lulinho pra cá Pra fazer foto pra vocês Nesse jeito meu comate Simone A mãozinha em cima, a mãozinha em cima, vamos bater a foto Quem tem fé em Deus, levanta a mão pra cima aí, vai Levanta a mão pra cima, pra ficar bonito No três, nós joga em cima Um, dois, três, vamos Capricha na foto aí, compadre, velho, deu certo Tamo junto, tamo junto Tô em Lagoa do Barro, que bom eu tá por aqui E é como diz o ditado, só puxo pra ver cair Eu vou cantar desse jeito, cantando bem satisfeito Nas terras do Piauí Canto pra me divertir Dê o caso no que né E hoje Guilherme Lulinha Seja o que Deus quiser Nesse verso mensageiro Tem cá barra parigueiro Que é muito fã de mulher Oi 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 lá meu filho, vamos fazer mais sucesso Vai Bora lá, macho vem Vai lá pra camada Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Em cima, em cima, em cima Arrume suas coisas que estão aqui E a partir de hoje a sua velha muda Eu criei coragem, vou te assumir E nunca mais ondeixa mais de vagabunda Você tava acostumada A amar alguém só por duas horas Agora você tem casa E a minha mãe você vai chamar de sogra E em cima, em cima A rapariga agora é meu amor 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 Daqui a pouco, daqui a pouco nós tomamos um Se bora, se bora, se bora Chega E a partir de hoje as coisas que estão aqui Como é? Eu criei coragem, vou te assumir E você tava acostumada É assim, mais ou menos assim A rapariga agora é meu amor 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 A rapariga outro amor Não tem de jeito, não tem de jeito Só de sucesso Marena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Esse amor fela da puta Marena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Bota a navegada do vaqueiro, vai! Ainda sinto o gosto no seu beijo Minha vaqueira Eu deixo mais de mim, não sai teu cheiro E preguindo e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei de amar, de amar Cova e a sua Fim pra esquecer de largar a minha vida Sabendo que não sai Marena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Marena, tu jogou Marena, tu jogou Marena, tu jogou Eu tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, te amar Bombardei a sua, eu nem pra esquecer a droga na minha vida Sabe no que não dá, só quem sabe vai cantar Quem sabe maltrata, bate, bate e machuca Mariana, tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ele ia esquecer esse amor, vela da puta Só me maltrata, bate, bate e machuca Mariana, tu jogou maldição desse vaqueiro Deixa baixo, deixa o pôr do lagu do pau, canta, vai, vai Ele ia esquecer esse amor, vela da puta Mariana, tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ele ia esquecer esse amor, vela da puta Só me maltrata, bate, bate e machuca Mariana, tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Só penso no teu beijo E na amizadeira, a penhação desse vaqueiro Abriu Pantera na guitarra, é o nome dele Vamos lembrar o passado, bora Ele é sempre trabalhando em um dia representando o SS Rancho Guardando, vida de vaquejada, passa a volta, controla o sensacional E daí Valeu Deus E não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha No meu coração Não me julgue Apenas com sua imaginação Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Não me julgue Tá no fim de você, um mês quando eu sair Te amo, meu benzinho Eu não vou te trair Eu não vou te trair E o que? E na amizadeira Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração E na amizadeira Apenas com sua imaginação Apenas com sua imaginação E é só teu, moreninha O meu coração Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce Eu sempre neguei E o que? E o que? Você mudou E eu não aceito Estão cansado Estão cansado De te explicar E eu não aceito E eu não aceito 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 Não vou deixar você por outro alguém Se acontecer eu fico novo Eu tenho tanto amor pra dar também Meu bem, meu bem, meu bem 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 Lembração do raio da boa que vem aqui no sábado dentro do avó Trânsito que apresenta o S.K.S. Rascar, tudo ele vai aqui, cara Passou uma truta sensacional pra fazer valer Valeu, amor Para mais um apaixonado, vai Isso é pra tomar um na boca do lindo, velho Humor, humor Porque você ainda tá do lado dele Vejo nos seus olhos que não tá afim Toda vez que deita no seu travesseiro Sei que na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto Que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente E dessa vez vai ser E o quê? Diferente E sabe, diz aí Ele não merece Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esqueceu Eu me esquece Ele não merece Porque você ainda tá do lado dele Eu rejo nos seus olhos que não tá afim E toda vez que deita no seu travesseiro Sei que na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não prego Que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente Que nessa vez vai ser diferente Diferente Ele não merece E ele não combina Nem combina com você Sou eu Nem nasceu pra te amar E ele não merece você Ele não combina com você Nem combina com você Sou eu Nem nasceu pra te amar É por isso que não me esqueceu É fácil, é fácil Eu sou pra tua cara Trazendeu um cara que te amava E só pensava em ti E que dava vida por ti Olha, ninguém tá me dizendo Sou eu, tô vendo Não tem mais nada a esconder Eu já vi o que tinha que ver Em genuidade da minha parte Me engana com você Minha mãe dizia que o povo sabia Eu como cego sem ver Em genuidade da minha parte Me engana com você Minha mãe dizia que o povo sabia Eu como cego sem ver O que eu fiz pra ver Não beba Quem já fingiu que eu superou aí, hein? Eita, tá me dando sono Vou tomar um Esse passo é sono É nada, só por isso Ó, e daqui a pouquinho Tem caninana, viu? Forra não para não Chega já por aqui É diferente No 3 nós vai Acompanha a Pantera Luz de Jesus em Pantera 1, 2, 3 e... E sobre a mim O meu erro é diferente Não tem o quê? E não tem você passeando sem roupa Na minha mente Acompanha a Pantera Acompanha a Pantera Eu me enganarei Da vontade de pegar na mão do passado E trazer pro presente Tô evitando Toma a cerveja Porque cerveja lembra De quem te ama E te deixa Então se quer fingir Que superou Faz o quê? Lagoa do bar Não beba Eu falo que de saudade Esse cara que não morre E mais a pessoa Que eu viro Depois que eu vi nos nós Ele gosta de sentar aí Me fala Eu fingi Que não tô nem aí Olhando os seus históricos Faz a pessoa E mais a pessoa Que eu viro Depois que eu vi nos nós Me fala E o olho Que juro Que não ia chorar Escorre Se é mais um sucesso E o olho Bota na pegada do vaqueiro Vai Vamos lá Vamos lá Oi, Josi E só tem a medo O meu eu é diferente Quem não tem você passeando Sem roupa na minha vez Alcoólicamente Eu fico carente Me pega na mão Do passado e trazer pro presente Tô evitando Toma cerveja O que você vê já lembra de quem te ama e quem te deixa Então se quer fingir que superou, não me vá Eu falo que saudadei esse cara que não mora Mas a pessoa que eu vi depois que eu vi nos guarda me fora Eu fingi que não tô bem aí ainda com seus histórios Mas a pessoa que eu vi depois que eu vi nos guarda me fora Eu olho que jurou que não ia chorar, escorrer Imensa na preguiça de sair Desse arrumar inteira Se comporta como um soteiro Dá moral pra qualquer oi Oi mulher! Perderam a conta pra ver O que era pra achar em dor E pensa na preguiça de soar Pega a fila no banheiro E reformar o seu sinal E não achar o esquerdo Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar um papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito o seu defeito Esse leilo na minha cara Pode me xingar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter pai vai precisar do divino Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o quanto que eu perturbo o dobro Com a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter pai vai precisar do divino Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o quanto que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza Cê quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Boa! Para mais um, deixa eu botar ele Não tem não, ué! Boa, meu amor! E pode chamar de acidente E pode espalhar que eu não preste Pode mentir pra gerar O que a gente é só cê Cê para lá, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apagar meu contato da sua lei Mas sua saudade sabe lhe de cor E sou eu O que sua boca xingue o coração E chama de ver Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passaperto que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passaperto que nunca passou O passaperto que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor Passaperto que nunca passou Passaperto que nunca passou Passaperto que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo Se quer procurar Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter tua Uma seria você E a outra é uma filha sua Tua Vai ou não vai, vai ou não vai Descindo, descindo Não te trocaria Jogou o vídeo, maninho Bota o olho nele ali Bota lá dentro Eu não te trocaria Nunca O jacaré O jacaré E antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma morena assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Tuas Ou a seria você E a outra é uma filha sua Tuas Por igual ao meu E a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você E a outra é uma filha sua Tuas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Da gente nessa cama Da gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê vê na minha cara Pra ter uma hora de cama sua Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Vamos embora E agora como eu fico nessa Com um sorriso Com um chorono Cê vem aqui Me acostuma errado Colo meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A fala não vou A fala não vou Descerro gostoso O que cê sente Mas não cê vê na minha cara Pra ter uma hora de cama sua Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Vai dar certo E agora como eu fico nessa Com um sorriso Com um chorono Cê vem aqui Me acostuma errado Colo meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A fala não vou A fala não vou Descerro gostoso E agora como eu fico nessa Com um sorriso Com um chorono Cê vem aqui Me dê dez Descerro aí Dez Fala meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A fala não vou Descerro gostoso Vamos lá Deixa eu respirar Eita negócio bom Meu compadre Gilmar Silva Nego velho Prepara o microfone Vamos aí Bora água de chuva Seja bem-vindo E fique à vontade Meu compadre velho Que Deus abençoe Amém Fique à vontade O palco é todo seu Beleza compadre Não é ser oxenado É bem de boa É bem de boa Bora lá Você vai ver Água de chuva Alô Lagoa do Bar Olha a pegada Alô Lagoa O que uniu a gente Não separa Eu sou Seu fogo Você me abraça Água de chuva Em nós Quando o clima Está quente Quando eu falo baixo Você grita A gente briga Mas nunca termina Lago fazemos amor Aí a paixão Toma conta Por quê? A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto E Guilherme Deseja eternidade Pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é teu Seu coração é teu Seu coração é teu O que uniu a gente O que uniu a gente Não separa Eu sou Seu fogo Você me abraça A água de chuva A água de chuva A água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo Você grita A gente briga Mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão Toma conta Por quê? A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade Pra nós dois Depois e depois Fazer um despedido O meu coração é teu Rodinho Rodinho Teu Meu coraçãozinho é meu Rodinho Rodinho Meu Meu O meu coração É teu E o que uniu E o que uniu Meu Seu Meu coraçãozinho É meu Rodinho Meu Seu O que uniu Muito obrigado Meu irmão Estamos juntos Deus abençoe Viu? Amas todas Valeu Lagoa do Bar Meu Lagoa do Bar Demorado Demorado mais E aí meu Cumpade Véi Bora lá Fazer um sucesso Bora Bora Fazer o que? Tem como Trouxe o pedestal Tu quer pegar Sufone Espetinho do Leandro Cadê os espetinhos Leandro Você só disse Tem espetinho Não tem Cadê Traz lá uns Quatro pra mim Bora lá Bora cantando mesmo Dá nota aí Leve no sertão Bora Valeu Bota pra Fefe Bora Meu Saqueiro Se ao menos Tu fizesse A sua Parada E não O caso Depois De beber E se Você Mudasse Em cidade E a fim De um momento E parece Você Quando Ele vai Apagar E tu aparece Com o destino Sex Doze Long É claro Vem agar Vocês Vem agar E a vida E o Dizem E sabe Quando Eu vou Me arrancar No coração Quando Eu caí Néve Doce Sabe Quando Eu vou Dizem Se a Dizem Eu Beijo E a Dizem E Sabe Quando Eu vou Me arrancar No coração Quando Caí Néve Doce Eu Mano Boa Se Já Mesmo Tu Fizeste A sua Parte Não Ligasse Depois De Beber E Se Você Mudasse De Verdade Me ajudaria A Lir Dizem E Parece Que Sente A Minha Mente Vai Te Atanar Tu Aparece Com Vem Mas Se Não Te Pede Vocês Gua Dia Pai O Dizem Sabe Quando Eu Vou Me arrancar No coração Quando Caí No Cé Sabe Quando Eu Vou Se Te Eu Vejo Dia Dia De Fevereiro E Sabe Quando Eu Vou Te Arrancar No Coração Quando Caí Treve No Centro Sabe Quando Eu Vou Desenciar Desse Teu Beijo Dia De Dia De Fevereiro E Sabe Quando Eu Vou Te Arrancar No Coração Quando Caí Treve Meu Cé Sabe Quando Eu Vou Desenciar Desse Teu Beijo Dia 31 De Fevereiro Sabe Quando Eu Vou Se arragar no coração E quando cair neve no sertão Pera aí Pera aí E aí Quem gosta de vaquejada aí? Quem gosta de vaquejada? E Guilherme Lulinha preparou mais ou menos assim pra vocês Bora me manda vá Eu não me adaptei com ar condicional Com esses prédios altos e elevados Com barulho de carro apolou em sã Eu não me adaptei com esse tal e metrô O saudado agonizou no meu carro Do cheiro do gado e do meu amor E do pézinho de serra onde eu fui criado E do cantar do galará que sempre me acordou Saudade da agonizou no meu carro Do cheiro do gado e do meu amor E do pézinho de serra onde eu fui criado E do cantar do galará que sempre me acordou Eu vou rodar pro meu sertão pra onde eu me criei Vou deixar essa cidade aqui na minha costura Vou rodar pro meu sertão pra onde eu me criei Abre a porteira, vou avisa que eu vou ter O nome dele é Joãozinho, o sanforeiro É o bruxo da sanfona, vai bruxo! Olha que eu não me adaptei com ar condicional Tudo no começo negros, o saltozinho é nevado Olha que eu não me adaptei com esse tal e metrô Olha que saudade da agonizou no meu carro E do pézinho de serra onde eu fui criado E do cantar do galará que sempre me acordou Olha que saudade da agonizou no meu carro Do cheiro do gado e do meu amor E do pézinho de serra onde eu fui criado E do cantar do galará que sempre me acordou Vou rodar pro meu sertão pra onde eu me criei Vou deixar essa cidade aqui na minha costura Vou rodar pro meu sertão pra onde eu me criei Abre a porteira, vou avisa que eu vou ter Eu aperto do bolo de pra branca Vai da pegada da frequência Eu tô voltando pra nossa velha bola Vou falar de amor, paixana vaca-maga Faz cocô no pasto Alguém sabe solta a voz e canta aí, vai E nem Dei a veia pela primeira vez Tremi Meu Deus do céu com sensação E nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou um que era meu E quem eu usasse Por um ódio que dizia então Volta pra mim E ela tá gravando E desgavando Já faz tempo Chegou E assim E nem Dei a veia pela primeira vez Tremi Assim Meu Deus do céu com sensação E nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou um que era meu E quem eu usasse Por um ódio que dizia então Volta pra mim Oh Oh Como é seu nome? Juliana Juliana quer cantar uma, tá ali desde o começo Deixa eu cantar, deixa eu cantar, então vai cantar agora Vai Juliana É, escrito nas estrelas É, você disse? Puxa o normal mesmo Vai lá De cima, Nandinho, de cima, Nandinho Alô, meu povo do zoeiro é total ali, ó Ó, foi lá Chama Olha onde que a gente chegou Vou rogar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem, sou tua mulher Se todo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança do dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Olha onde que a gente chegou Todo lugar que todo mundo duvidou Alô, Lieta Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem, sou tua mulher Se todo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança do dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo, eu te amo Então minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo, eu te amo Muito obrigada pela oportunidade Valeu Juliana O nome é Juliana, Deus abençoe Um cheiro do coração, mulher Ó, daqui a pouquinho tem Caninana Lagoa do Barro, meu Piauí Eita, povo diferente Se eu pudesse ficar, vaqueiro Bora Sucesso, Zé Vaqueiro e Gui Lulinha Gui Lulinha e Zé Vaqueiro Bora lá, Nandinha Paixão, vai Paixão, vai Alguém mais me surpretei A fica medita do amor Nascei de sempre procurar De sempre eu redesculpa É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo o teu beijo E querendo o teu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara Quem sabe disso aí, vai Meu coração Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rezo aos seus beijos Eu falo, falo, falo que vou tomar vergonha Na cara Mas desejo Toda vez Galera quebrando o teu beijo Galera quebrando o teu beijo Meu coração Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rezo aos seus beijos Eu falo, falo, falo que vou tomar vergonha Na cara Mas desejo Toda vez Eu te vejo Eu te vejo Opa! Daqui a pouco tem candidato Vamos lá Obrigado, viu? Chama, chama Chufa, Josi! Juntos da pessoa Juntos, tudo junto Juntos, tudo junto Tem algum boy da Hilux aí? Tem algum boyzinho da Hilux aí? Tem ou não tem? Bora lá fazer mais sucesso Boa! Olha a pegada do gaqueiro aí Chegou a mensagem Vamos ali no barzinho E o que? Passei na casa dela Ela subiu na minha vida E que Lulinha? Tava tão feliz A gente dançou Tomando a picada Ela me beijou Mas me embriaguei Já se beijou É travado E quando eu acordei Assim vai meu amor Oh! 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 Eu aqui no peito, rompo, no bobo Vambora menino e segue a linha Em nome de Topa, gente E Topa, Jorge Todos nós Vambora, vambora A dor do parto é grande Mas nós vai ter que partir Lagoa do Barro, meu Piauí Obrigado, gente Vamos fazer a saideira pra ele? Bora Vai Um gibão de couro pendurado Tu vai ver o cachaça, bem, bem Tá bom, bom, hein, cara Dá o tom, dá o tom, vagamago Isso é pra vaqueirama que gosta Tirar pega de boi no mato A vaquejara É esse porto que eu amo Eu também Eu vou dizer mais ou menos assim, ó Um gibão de couro pendurado Um cavalo arriado Sei lá, com estrivo Um chocalho preso na garupa Essa é a luta da vida que eu vi Um chocalho preso na garupa Essa é a luta da vida que eu vi Vai, vaca, maga, nas teclas, vai Olha a pegada do vaguê Um gibão de couro pendurado Um cavalo arriado Um chucalho preso na garupa Essa é a luta da vida que eu vi Um chucalho preso na garupa Essa é a luta da vida que eu vi E vamos embora, mas eu morena Que eu volto para te buscar E vamos embora, morena Que essa é a vida que eu posso te dar Vamos embora, mas eu morena Que eu volto para te buscar Vamos embora, morena Que essa é a luta que eu posso te dar Do padrão eu só sou empregado Mas com tudo dá, tô com tanta emoção Meu coração eu dei pra minha bela E vou fugir com ela no meu alazão Meu coração eu dei pra minha bela Vou fugir com ela no meu alazão E vamos embora, mas eu morena Que eu volto para te buscar E vamos embora, morena Que essa é a luta que eu posso te dar E vamos embora, mas eu morena Que eu volto para te buscar Vamos embora, morena Que essa é a luta que eu posso te dar E vamos embora, mas eu morena Que eu volto para te buscar Vamos embora morena Que essa é a vida que eu posso te dar E vamos embora mais eu Eu volto para te buscar Vamos embora morena Que essa é a vida que eu posso te dar Alô, 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 Gilson Lulis Aguilar do Barro Muito obrigado, gente Olha a pegada do ar Obrigado, gente O meu prefeito Gilson Nunes Muito obrigado pelo convite, meu irmão E Guilherme e Lulinha vem tocar aqui Nos 31 anos, né Lulinha? Exatamente, emancipação política Alô, meu vice Dudu Alô, Duduzinho Secretário de Cultura, Reginaldo Coelho Minha primeira dama, minha Simone Estamos juntos e misturados A dor do parque é grande, mas nós vai ter que partir Ficam agora com o Caninana Fazendo aquele forro de farra O forro de Caninana Falar a verdade, é muito verdade, viu? Muito obrigado, Lagoa do Barro, meu Piauí Deus abençoe vocês Gente, até a próxima Se Deus quiser Bola, Nandinho Toca, vaca, 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 vai Você quer me perder O que seu coração O que seu coração tem a dizer Fala, fala Fala na minha cara Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a vale e vou Quem cala com o sede Os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 Muito obrigado, muito obrigado, meu Piauí Fiquem doce com Deus e uma carrada de hoje Muito obrigado, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Obrigado! Obrigado!